De 10 a 13 de fevereiro de 2024, acontecerá nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus em Pernambuco, o Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. Nesse ano, estudaremos o tema Propósitos da Vida Cristã. Serão sete lições baseadas no livro do profeta Daniel. Na lição de número 1, o propósito de manter a identidade. Na lição de número 2, o propósito de viver pelo sobrenatural. Na lição de número 3, o propósito de ser um fiel adorador. Na lição de número 4, o propósito de ser a voz de Deus. Na lição de número 5, o propósito de manter a comunhão com Deus. Na lição de número 6, o propósito de vencer os combates espirituais. Na lição de número 7, o propósito de perseverar até o fim. Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. De 10 a 13 de fevereiro. Em todo o estado e campo missionário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em Pernambuco, participe com sua família. Deus tem uma palavra ao seu coração. Música Música Música